Isso, pega dois papéis agora e rasga, pode rasgar, isso, mais um, rasga, aí, aí, pode jogar fora, fica do lado, aí, tá riscando aí, parou, segura aí, Rebeca, aí, segura aí, aí, suave pra ela, quando ela pegar o papel e rasgar, é isso, a marca do lado não tá riscando, não, não, vai pôr aí, vai pôr tudo aqui, já vamos, valendo, rabisca, rabiscando, isso, pega o papel agora, rasga, rasga, mais um, vai, joga fora, E aí